Dois colocados ali pra cobrança Sobrou pro Wendel, sai o lançamento na grande área O desvio, a bola vai embora Toque de cabeça do Elias Felipe Rodrigues, Bruno Lima, Maurício O Renan, Érico Luiz, Márcio Diogo, Wellington Rodolfo e Jefferson Jefferson 22 também é goleiro, mas são dois goleiros do banco Alcidão, Alcidão, perdeu pro André, rolou pro Alain Mineiro De frente, gol aberto, vem a batida Tira a Velica André, Elias, tentou meter na área, bola desviada no zagueiro Segundo juiz não foi nada, André foi pro chão, pediu pênalti Chega dividindo Elias e a bola vai sobrar para o Sidão O Paulo vai chegando bem o Aldax Tentou o drible, passou pelo Fagner Fagner recupera-se na sequência, foi bem demais o Fagner Acabou perdendo a bola, tem espaço pra avançar aqui o Bruno Paulo Tem uma boa possibilidade, trouxe pro pé direito a batida GOLAÇO GOOOOOOOL GOLAÇO Você vê como tem um buraco aqui do lado direito da defesa do Corinthians Como vai chegando o Bruno Paulo Quando ele corta pro pé direito, ele bate por cobertura Não deu pro Cássio Viu o Guilherme de novo A bola passada pro Alain Mineiro Ele vai chegar aqui na direita com Velica, batida Defendeu o Sidão E o árbitro E o árbitro acaba marcando escanteio pro Corinthians Sai mal ali o Julinho entregou de graça pro Bruno Henrique Lá vem a bola erguida, o toque do André GOOOOOOOL Do Corinthians Empata o jogo na Arena Corinthians Saída errada de bola de Juninho Bruno Henrique aproveitou Devolveu no Yuri Grande bola aqui na direita Pro Mike Chegou em ótima situação Trouxe pro pé esquerdo a batida Bola Cássio Defesaça do goleiro do Corinthians Bola difícil pro goleiro No chão Na grama Cássio foi lá e botou pra escanteio Bola pra trás Camacho Mais atrás Yuri Cheche De esquerda Ajeitou Lá vem a batida GOLAÇO GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Aldax Cheche Uma pintura na Arena Corinthians Ele pegou de esquerda Mas Pedro ganhou a dividida Vai arrancar pra dentro da grande área Chegou de frente Vem a batida André GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians André 33 minutos de jogo Empata de novo Aqui na Arena Corinthians Arranca em velocidade Vai pra dentro da grande área Podia ter batido no gol Golou e falou Faz André Tchau Tchau Tchau